Fala galera, beleza? Aqui é Androsna. Também disse se você quer trazer mais um guia pra vocês. Dessa vez é mais um guia de World of Warcraft. Dessa vez eu vou ensinar como que funciona o evento de 10 anos do Half-Stone aqui dentro do World of Warcraft. E esse evento trouxe diversas recompensas pra gente aqui dentro do WoW. Inclusive duas montarias, um mascote e também vários transmogs. Então nesse vídeo aqui eu vou dar um resumo de como funciona esse evento e como pegar todas essas recompensas. Então sem mais falação, vamos pro vídeo. Começando nosso guia, a primeira recompensa que a gente vai ter pra conseguir pegar nesse evento vai ser o Costel de Regress Wignion. E pra gente conseguir pegar essa montaria, a gente vai ter que entrar no jogo Half-Stone. Que é um jogo aqui da Blizzard de cartas, então pra você conseguir baixar ele, ele é gratuito. Então é só você entrar no seu Bayonet, o mesmo que você usa pra entrar no World of Warcraft. Selecionar o Half-Stone e instalar esse game. Após você ter instalado esse game, você vai ter que abrir ele e você vai receber esse Costel Wignion pra conseguir resgatar no World of Warcraft. Então é bem simples, é só você abrir o Half-Stone, ele vai te recompensar com a montaria. É só você quitar do game e voltar pro World of Warcraft. E voltando aqui pro World of Warcraft, a gente vai ver aqui que nas coleções, a gente vai ter o presente que vai ser a montaria. A gente pode abrir ele e conseguir pegar essa montaria. E essa montaria aqui, ela é bem fácil de pegar e ela é bem bonita também e ela também é uma montaria voadora. Mas um ponto extremamente importante dessa montaria é que você tem um tempo limitado pra conseguir pegar ela. Então você vai ter do dia 11 de março, que foi quando começou o evento, até o dia 14 de maio. Pra conseguir pegar essa montaria dentro do Half-Stone e resgatar ela aqui dentro do World of Warcraft. Então você vai ter todo esse tempo, mais ou menos dois meses, pra conseguir entrar no Half-Stone, pegar essa montaria lá e conseguir resgatar ela dentro do World of Warcraft. Mas antes da gente começar a parte principal do evento, uma informação muito importante é que esse evento aqui, ele é por tempo extremamente limitado. Então ele começou aqui no dia 11 de março de 2024 e ele vai até o dia 18 de março de 2024. Então você tem menos de uma semana pra conseguir fazer esse evento aqui e pegar todas as recompensas. Lembrando que atualmente é esse aqui o tempo, eu não sei se a Blizzard vai estender esse evento aqui. Provavelmente ela pode estender, mas caso ela faça isso, vou deixar aqui nos comentários fixado uma atualização sobre. Mas agora indo pra parte principal do evento, que a gente vai ter que derrotar um chefe pra conseguir pegar as recompensas. E você vai ter três localidades diferentes onde vai spawnar esse chefe. O primeiro deles vai ser na cidade principal da Dragonflight, que vai ser Valdarkin, que vai ser nessa exata localidade onde eu tô mostrando pra vocês. A segunda localidade vai ser na Aliança em Vento Bavo, essa localidade que eu tô mostrando pra vocês, bem perto do porto. E a terceira e última localidade vai ser em Duotan, bem perto de Ogimar, nessa exata localidade. Então nessas três localidades vai ser onde o chefe vai poder spawnar pra gente conseguir derrotar ele. E esse chefe ele vai aparecer a cada uma hora, em uma rotação fixa entre essas três cidades que eu mostrei pra vocês. Então a primeira delas vai ser Vento Bavo, a segunda vai ser Ogimar e a terceira vai ser Valdarkin. Então por exemplo, se duas da manhã o evento aconteceu em Vento Bavo, às três da manhã ele vai acontecer em Ogimar e às quatro da manhã ele vai acontecer em Valdarkin. E às cinco da manhã ele vai voltar pra Vento Bavo e vai continuar o ciclo. Então a cada uma hora você vai poder enfrentar esse boss. Mas pra conseguir facilitar um pouco a vida de vocês, eu consegui achar uma Wake Arts aqui, pra gente conseguir rastear esse boss. Pra gente saber quando ele vai spawnar e também qual que vai ser a localidade. Então pra fazer isso vai ser bem simples, a gente vai ter que instalar o addon Wake Arts. E aqui no canal, pra quem não sabe, eu já fiz vários vídeos ensinando a como configurar esse addon. Então eu vou deixar ele aqui na descrição, é só você instalar e ativar ele aqui nos seus addons. Após ter feito isso, a gente vai ter que abrir o addon. Então a gente pode vir aqui no minimapa e clicar com o botão esquerdo aqui nesse botão do Wake Arts. Ou você pode colocar no seu chat, barra WA, e aí também vai abrir a mesma janela de configurações. E após a gente ter aberto aqui a janela de configurações, a gente vai ter que importar essa Wake Arts. Então eu vou deixar aqui na descrição o link do iago.io, que vai ser onde tá essa aula. E esse site é oficial do Wake Arts. E entrando nesse site, você vai ter esse botão aqui, que vai ser Copy Import String. E clicando nele com o botão esquerdo, a gente vai conseguir copiar essa Wake Arts. E após ter copiado, a gente vai voltar pro nosso game, vir aqui nesse botão de Importar. E nessa janela aqui, a gente vai apertar a tecla Ctrl V, pra conseguir colar aquela aula que a gente copiou. E a gente vai vir aqui em Importar, pra conseguir importar essa Wake Arts. Após ter feito isso, vai aparecer aqui pra gente essa Wake Arts, onde a gente vai poder saber quando que vai ser o próximo portal, que no caso aqui vai ser em 3 minutos. E também qual que vai ser a localidade, que aqui no caso vai ser em Ventobal. E ela também é levemente customizável. Então, por exemplo, você pode mover ela pra onde você quiser. Lembrando que pra fazer isso, você tem que ter o Wake Arts aberto aqui. Aí você pode clicar com o botão esquerdo e segurar, e mexer pra onde você quiser. E caso você queira, você pode vir aqui nos cantinhos, segurar com o botão esquerdo, e mexer pra deixar ela maior ou menor. Então você pode adequar ela pra sua interface, pra você sempre saber quando que esse evento vai estar ativo. Mas assim que você estiver no local certo, e o evento spawnar, ele vai aparecer um portal em cima do local onde você está. E vai ter uma contagem de mais ou menos 5 minutos. E assim que terminar essa contagem, o boss vai ser spawnado, e você vai ter que derrotar ele. Então no caso, essa boss fight aqui, ele vai sumando alguns inimigos, e você vai ter que derrotar eles. E essa luta aqui, ela é bem simples de ser feita, você não tem nenhuma mecânica específica. É só você dar o máximo de dano possível nesses inimigos que vão ser spawnados. E após você ter derrotado o último, é só você saquear ele, e você vai conseguir pegar as recompensas. Então vai ser desse chefe que a gente vai conseguir pegar todas as recompensas possíveis nesse evento. A primeira recompensa que a gente vai conseguir pegar, vão ser 3 peças de transmogro pro nosso personagem. E esses 3 itens são espiados aqui no Half Stone, então eles são bem diferentes e bem bonitos pra você conseguir pegar. Lembrando que são 3 peças separadas, então você vai ter o chapéu, você vai ter o tabado, e você vai ter o cinto. A segunda recompensa que a gente vai ter aqui, vai ser essa montaía rosa dos ventos. Então essa montaía, ela é tematizada aqui no tema do Half Stone, então ela é esse disco aqui. E ela também é uma montaía voadora, então ela é bem bonita e bem diferente aqui pra você ter na sua coleção. A próxima recompensa que a gente vai ter, vai ser um brinquedo, que é como se fosse uma skin pra nossa Pedra do Regresso. E assim que a gente usar ela, ela vai ter o mesmo efeito da Pedra do Regresso, levando a gente de volta pro Staleo. Porém, ela vai ter essa animação toda diferente, então ela é bem bonita e bem diferente pra você acabar usando ela. A próxima recompensa que a gente também vai ter aqui, vai ser o mascote de batalha, que vai ser o Sachi. Que vai ser esse ratinho aqui, que já apareceu em algumas cinemáticas da Blizzard, principalmente do Half Stone. Então você consegue pegar ele como mascote aqui. E você pode upar ele até o nível 25, pra poder usar nas batalhas de mascotes. E por último, a gente também vai ter uma bolsa com 36 espaços. Então você vai ter várias recompensas possíveis pra gente conseguir pegar desse chefe. Mas pra facilitar um pouco pra você conseguir farmar aqui, a primeira vez que você faz esse boss aqui no dia, você vai ter uma chance maior de conseguir topar os itens. Então eu, por exemplo, fiz hoje pela primeira vez e eu consegui topar a mascote e a montaía juntos. Então sempre na primeira vez do dia que você fizer aqui esse chefe, você vai ter uma chance maior de conseguir topar esses itens. Mas você também pode fazer esse boss aqui quantas vezes você quiser no dia, que ele vai ter a chance de topar todos esses itens. Então caso você queira ficar fazendo toda hora, toda vez que ele vai spawnar, pra pegar a bolsa de 36 slots, ou você quiser pegar a montaía ou o mascote, você pode fazer. Ele apenas dá um bônus na primeira vez que você fizer no dia. Indo agora pra última parte do evento, a gente também vai ter duas conquistas pra gente conseguir pegar. A primeira delas vai ser coleção de casas de Hearthstone e a segunda vai ser iniciante em Hearthstone. E o objetivo delas vai ser a gente coletar esses cards pra conseguir ganhar essas conquistas. Então pra gente conseguir fazer isso, na primeira vez que você vir no evento, você vai ter que vir aqui em Valdok, em cima dessa plataforma, nas coordenadas 61, 63. Você vai ter essa NPC aqui, que vai ser a Fahala. E a primeira vez que você conversar com essa NPC, ela vai te dar uma quest chamada Jogar Hearthstone. E assim que você aceitar essa missão, você vai ganhar no seu inventário um pack de cartas pra você poder abrir. Então é muito importante que você abra esse pack de cartas e use todas as cartas do seu inventário, pra você conseguir aumentar aqui a coleção de cards de Hearthstone e conseguir pegar essa conquista. E lembrando que você não vai conseguir todos os cards apenas dessa NPC. Os próximos cards você vai dopar, eliminando aquele mesmo boss. Então além dele dopar todas aquelas outras recompensas, você também vai ter a chance de conseguir pegar esses cards. E assim que você conseguir pegar 10 deles, você vai ser recompensado com um brinquedo. E esse brinquedo vai ser a mesa de jogo de Hearthstone, que ela vai ser igual a mesa que você já tem aqui no evento. Que eu acabei não falando sobre, mas é como se fosse um evento, um minigame que a gente vai ter. Onde você vai poder jogar algumas cards aqui, e você vai disputar com outro player. É basicamente uma versão bem simplificada de como é o jogo Hearthstone. Lembrando que atualmente essa mesa aqui, você só pode usar ela enquanto estiver aqui na zona do evento. Mas após acabar o evento, você vai poder usar essa mesa em qualquer zona de mundo aberto. Mas então é basicamente isso galera, espero que esse guia tenha ajudado vocês. É um guia bem simples de como funciona esse evento aqui do World of Warcraft, dos 10 anos de Hearthstone. Então espero que esse guia aqui ajude vocês a conseguir fazer esse farming. Lembrando novamente que esse evento aqui é por tempo limitado, e ele é bem curto pra gente conseguir fazer. Então tente fazer o mais rápido possível pra conseguir pegar todas essas recompensas. Mas então é basicamente isso galera, agradeço a todos que vim até aqui. Valeu, falou e até... Até mais!